Fala aí rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eita moto, barulheta Rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte Vou deixar mais de 5 mil reais jogado no chão Vou amarrar uma linha, vou estar escondido dentro do carro Eu já vou direto pra suga rapaziada, o bagulho vai ser louculte Vamos à droga, desgança! Vou deixar jogar no chão, como eu estava explicando Vou deixar 5 mil reais jogado no chão, será que o pessoal vai catar? Comenta aí rapaziada, se o pessoal vai catar o dinheiro O que você faria nessa situação, será que o pessoal vai catar esse dinheiro, esse dinheiro todo? Eu sei que eu estava meio sumido aí no canal, estava fazendo abertura, estava fazendo mais vídeo motovlog Mas estava meio difícil, estava meio puxado, mas eu vou... Calma, calma meu amigo O pessoal que chegou aí, que é novo aí no canal, não esqueça de comentar, compartilhar o vídeo Se inscrever e ativar o sininho das notificações pra não perder o vídeo quando sair Nossa, hoje eu estou foda pra falar, hein? Vamos ver o que vai dar nesse vídeo Eu vou tentar fazer aqui, pessoal, só que o movimento está bem fraco Se eu não conseguir, eu vou pra outro lugar E ainda vamos ver o que vai dar Eu vou gravar dentro do carro Nossa, eu estou falando rápido, hein? Eu vou gravar dentro do carro, vamos ver o que vai dar nesse vídeo Vamos ver a reação das pessoas Vamos ver se o pessoal vai catar ou não vai catar o dinheiro Então não vamos enrolar muito, rapaziada Vamos pro vídeo Bom, pessoal, está aqui uns 20 minutos já esperando Mas não passou ninguém aqui Só passa do outro lado da rua Só passa lá daquele outro lado, rapaziada O pessoal está passando, é a pé Eu deixei o dinheiro ali perto daquela arvinha, aquela árvore ali, ó Não sei se é árvore, o que é aquele pé de coqueiro, sei lá Aperta esse tijolo, mas não passou ninguém aqui, rapaziada Tá noiado, velho Rapaziada, o cara passou por cima do dinheiro e não pegou Nossa, o cara não viu o dinheiro, mano O primeiro que passou não viu o dinheiro Tá muito drogado, eu acho que, velho Nossa Aperta essa é a cam semula É isso que eu tô indo Tá... Antes de conversar , prazer Isso, cara! Você é careca! Você sabe que eu não gosto de homem careca! Não fala! Agora vai! Não, viu, cara? Faltou! 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 Faltou Faltou! Achei! Faltou! Faltou, Faltou, vamos dar presente! Eu queria quando fosse que eu era aquele Millonis tá passado! Tá! Vai! Vai que apareça na TV! Tem que dar sorte! Parabéns. Parabéns. Ei, parceiro. Chega aí, chega aí. É uma pegadinha. É uma pegadinha. Viu? Dá pra dizer que é de verdade ou não? Não, não. É? Enganar bem, hein? Eu tava fazendo com a lima, o pessoal percebeu. É.